Na rodovia José Barbieri Neto, no final da manhã desta quarta-feira, um grave acidente deixou duas pessoas mortas. O condutor de um Renault Logan, branco com placas de São Paulo, estava no sentido Gavião Peixoto Araraquara, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle em uma curva, invadiu a faixa contrária e caiu próximo a uma galeria pluvial. Com impacto, Genilson Garibaldi, de 45 anos, e Clóvis Aparecido de Carvalho, de 46 anos, morreram no local. Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram muito trabalho para retirar os corpos das ferragens para o trabalho da perícia. Policiais militares estiveram no local, sinalizando a pista para que outros acidentes não ocorressem. Ainda não se sabe se as vítimas eram da região ou se estavam somente de viagem. Os corpos foram encaminhados ao IML. O boletim de ocorrência foi encaminhado para Gavião Peixoto.